Esses dias eu tava andando no mercado em busca de ideia pra vídeo Quando eu vi um atum que custava mais de 100 reais Como assim? Eu tenho que experimentar Meu nome é Jeffyota E eu também comprei um atum de 5 reais pra gente comparar Você começa abrindo ele E hum Tem gosto de atum Eu também comprei um atum de 25 reais Que nossa senhora Era horroroso Tem gosto de nada? Enfim, chegou a hora do atum de 100 reais Você abre ele E antes de mais nada, não esquece de se inscrever Que eu quero chegar a 5 milhão de inscritos aqui no YouTube até o final do ano É grande E nossa, eu nunca pensei que eu ia dizer isso Mas esse não vale mais que 100 reais Meu Deus